O meu combustível Pra continuar Jesus é a camaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sem mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sem mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Quem me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Para prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Não desistir Não desistir Não desistir Se eu errei Me perdoa Não me julgues mais Não quero mais sentir Tudo o que eu sentia antes Eu quero a minha vida Ao meu Senhor entregar Eu quero a minha vida Ao meu Senhor entregar Se eu Se eu pequei Me perdoa Não me julgues mais Eu sei que errei Prometo nunca mais fazer de novo Eu quero a minha vida Ao meu Senhor entregar Eu quero a minha vida Ao meu Senhor entregar Eu quero ser Um vaso novo Senhor me faz Me faz de novo Eu quero ser Um vaso novo Senhor me faz Me faz de novo Se eu Se eu pequei Me perdoa Não me julgues mais Eu sei que errei Prometo nunca mais fazer de novo Eu quero ser Eu quero a minha vida Eu quero a minha vida Ao meu Senhor entregar Eu quero a minha vida Eu quero a minha vida Eu quero a minha vida Me faz, me faz de novo, eu quero ser, um vaso novo, Senhor me faz. Me faz, me faz de novo, eu quero ser, um vaso novo, Senhor me faz. Me faz, me faz de novo, me faz de novo. Me faz, me faz de novo, eu quero ser, um vaso novo, eu quero ser, um vaso novo, Senhor me faz. Me faz, me faz, me faz. Amém. 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 Então eu ouvi a tua voz, eu sabia que estavas por perto, sem saber se iria me atender, pedi socorro. Não mereci, mas me salvou, ainda me disse que eu tinha valor, teu amor pagou o preço por mim, muito antes de eu sequer existir. Amém. 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 Muito antes Deus sequer existir Mas em teu plano divino Me tinhas em teu livro E eu era valioso pra ti E eu não sei como vou retribuir Esse amor tão grande que não tem fim Mas te dou a minha vida Que é falha e é finita Mas se amaste mesmo assim Eu a devolvo a ti Eu a devolvo a ti Nada vai me separar Do maior amor do mundo Todos podem me deixar Se eu tiver a ti Se eu tiver a ti Tenho tudo O teu amor pagou o preço por mim Muito antes Deus sequer existir Mas em teu plano divino Me tinhas em teu livro E eu era valioso pra ti E eu não sei como vou retribuir Esse amor tão grande que não tem fim Mas te dou a minha vida Mas te dou a minha vida Senhor Senhor Eu a devolvo a ti 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 Amém. Amém. Se eu chorar, não pense que o sofrer está em mim, não pense que a tristeza embateu, não, não. É que a presença do Senhor faz morar em mim, se eu sorrir, não pense que eu estou ficando louco, a alegria invadiu o meu coração, o meu coração, é que a presença do Senhor faz morar em mim. Espírito, Espírito Santo, vem me consolar. Espírito, Espírito Santo, vem me consolar, pra sempre em mim morar. Se eu orar, clamarei com toda a força da minha alma, e cantarei louvores para o meu Senhor, o meu Senhor. É que Deus faz morar em mim. Espírito, Espírito Santo, vem me consolar. 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 Amém. 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 Senhor Jesus. Jesus, diante de ti estou, unge meu ser, inunda meu coração. Eu quero ter a salvação, eu não sabia que precisava tanto de ti, ó meu Senhor. Até que um dia, veio a dor, na minha vida. Então clamei, e em meio às lágrimas, não posso mais viver assim. Eu quero estar sempre contigo, no teu abrigo. Oh, aleluia, aleluia, eu cantarei em seu louvor. Oh, aleluia, aleluia, tu és o meu salvador. Oh, aleluia, aleluia, eu cantarei em seu louvor. Oh, aleluia, aleluia, tu és o meu salvador. Eu não sabia que precisava tanto de ti, ó meu Senhor. Até que um dia, veio a dor, na minha vida. Então clamei, e em meio às lágrimas, não posso mais viver assim. Eu quero estar sempre contigo, no teu abrigo. Oh, aleluia, 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 eu cantarei em seu louvor. Oh, aleluia, 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 eu cantarei em seu louvor. Oh, aleluia, 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 aleluia Amém. 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 E ali adorarei ao Deus que me salvou. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Espírito, Espírito. Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. 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 Amém. 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 Alta madrugada vai Já estou deitado, mas Ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Ao ouvi-lo me chamando Me chamando Me chamando, me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio a sós Senhor, só nós Nem que seja Simplesmente Simplesmente Vou correndo ao Teu encontro Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo, Senhor Ao nosso encontro Vou correndo ao Teu encontro Eu vou 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 Amém. 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 Quem é você, além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara, quem é você? Quem é você? Quem é você? Só você mesmo pode responder, por trás da aparência onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio. Sufocado e trancado a sete chaves, maquiando o teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê quem é você. Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? 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 Amém. 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 Amém.